Muito obrigado, Sr. Deputado João Catrinho Figueiredo, pelas suas intervenções. De facto, há aqui uma grande diferença de perspectiva sobre a sua visão de como é que se combate a crise e a nossa visão de como é que se combate a crise. Por um lado, diz-se que há excesso de otimismo, mas o excesso de otimismo levaria-o a querer aumentar os impostos ou querer, está a falar do excesso de otimismo, mas depois não é contraditório nas consequências sobre isso, se há excesso de otimismo, então afinal não há excesso de otimismo. Muito bem, estamos de acordo que não há excesso de otimismo, que é contraditório depois com outra sua visão que se deve ainda descer mais os impostos, porque se há excesso de otimismo são visões contraditórias e devemos ter alguma ecoerência no nosso discurso. Em relação à questão da transparência orçamental, constato que o efeito que este ano não está à norma que estava no passado, também gostaria de referir que a norma que estava no passado foi por iniciativa do Governo pela primeira vez introduzida, foi obra nossa, introdução, por que fizemos, mas também reconhecemos que o Parlamento decidiu ignorar a norma, ou seja, porque a norma suponha que se refletia os impactos financeiros de todas as normas escritas na Lei do Orçamento do Estado, mas o Parlamento depois fez várias alterações às normas da Lei do Orçamento e ignorou aquela norma que era suposto refletir todo o impacto financeiro da Lei do Orçamento do Estado, que não ficou refletido, e como o Parlamento decidiu ignorar a norma, também o Governo não poderia, a norma não deixaria significado e rigor e coerência se não fosse depois refletido todo o efeito também da especialidade. Refletia para explicitar ao país todo o efeito do impacto das alterações das leis, das normas que estavam na Lei do Orçamento do Estado. O Governo mostrou lá o impacto das normas que introduziu. A Assembleia da República decidiu não introduzir o impacto das normas que introduziu na especialidade, portanto, a norma ficou desequilibrada e não refletia com rigor a Lei do Orçamento do Estado. Em relação à questão do crescimento dos serviços e fãs autónomos, do SNS, nós queria aqui destacar que conseguimos, entre 2015 e 2019, um crescimento da economia, do emprego, com redução de alguns impostos e com reforço dos serviços essenciais do Estado. Sabemos que, para a iniciativa liberal, questões como o SNS não são críticas. A grande parte da despesa do Estado tem a ver com pensões, prestações sociais, Serviço Nacional de Saúde e Educação. Sabemos que, para a disposição do SNS, a saúde e a educação pública não são questões essenciais e isto é uma visão muito diferente sobre a intervenção do Estado na economia. Sabemos também que as questões que o SNS tem colocado tradicionalmente estão um bocadinho desfasadas sobre o contexto da crise. A crise, para combater esta crise, o relevante é contribuir para a recuperação da economia. E a recuperação da economia não se faz neste contexto, reduzindo os impostos sobre as grandes empresas que tiveram lucros em 2020. Porque a maior parte das empresas, como sabe, não teve lucros para a coisa. A reação à crise parte pela diminuição da economia, promovendo o investimento público, apoiando a recuperação da procura, protegendo o rendimento dos portugueses e apoiando o emprego. Finalmente, sobre a massa salarial do Estado, há aqui uma diferença. Repare, nós estamos, num contexto de crise, a reduzir a receita fiscal, como diz o político. Algumas de forma permanente, algumas de forma temporárias. Mas nunca o país enfrentou uma crise desta forma. Sempre que o país chegou a uma crise económica, e os seus colegas de partidos da direita na última crise, aumentaram brutalmente os impostos, nomeadamente sobre as empresas. Aumentaram de forma transversal os impostos. Nunca contiveram no poder e tiveram que enfrentar uma crise. A reação foi sempre de aumento de impostos, não foi de redução de impostos. É a primeira vez que um país consegue enfrentar uma crise, e não vai para essa crise através do aumento de impostos. E por aí é muito relevante que, ao contrário do que lhe refere, que nós salientemos que não estamos a aumentar impostos. Porque sempre foi isso a sina deste país nos últimos 30 ou 40 anos. Sempre que enfrentou uma crise, a primeira reação é entrar em mal automático, como o PSD também fez esta semana, de austeridade ao aumento de impostos. Nós não produzimos aumentos de impostos. E isso é de salientar. Pelo contrário, até fazemos o contrário. Que reduzimos alguns impostos, uns da treza permanente, para as famílias, para as famílias, uma preocupação social e ambiental. Sei que não é a sua preocupação principal, não é a mesma coisa, e as outras também reduzimos de forma temporária, porque também temos preocupações com a sustentabilidade do Estado e das contas públicas e da sociedade social. Muito obrigado.